Olá pessoal, bora começar mais um blog no canal. Gente, já estamos aqui em Porto, né, olha só aqui, é uma igreja bem famosa aqui também em Porto, porque ela é toda feita de azulejos, né, então vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, gente, ela é todinha feita de azulejos. Ela se chama Capela das Almas e ela tem 16 mil azulejos. Olha só, então, chegando aqui, a gente tem o Mercado do Bolhão, que também é bem famoso por aqui, por Porto. Olha só, então, aqui dentro, é assim, lá embaixo que eu acho que fica o mercadinho. Olha só, então, acho que aqui são umas frutas cristalizadas. Chocolatinhas. Azeitonas. Olha só, gente, eles têm morango branco, tipo, eles são enormes. Ele é o morango que a gente conhece, né? Olha só, daqui, eles vendem frutas, saldo de frutas e vários sucos. É só você pegar ali, que tá prontinho. Ó, R$2,50. Entramos numa mini-sou agora. Olha só os produtinhos. Óculos. Agora estamos andando por aqui pelas ruas de Porto. A gente tá querendo ir lá naquela livraria Lelo, que diz que as escadas dessa livraria foi inspiração pra escritora do Harry Potter, e fazer escadas lá de Hogwarts. Olha só, por aqui, eles estão reformando por aqui, né, né? Olha só. Cabeça. Nossa, o que está aqui? Olha só, então, aqui, é essa livraria aqui, ó. Mas a fila... Então, gente, aí resolvemos nem entrar na livraria, porque, assim, custou R$8,00, né, pra entrar e, tipo, tinha uma filinha lá, né, então, vamos pra outro lugar. E aqui tem a Torre dos Clérigos, né, que a gente consegue subir na torre, também, parece, por volta de R$8,00. Olha só, tem um jardimzinho aqui e a torre. Dentro da igreja, ó. Olha só, tem um jardimzinho aqui, ó. Olha só, aqui, então. Olha só, então, começando a subir a torre. até nos 200 de graus. Olha os cílios aqui. Nossa Senhora. Ai, gente, chegando aqui, quase morrendo. Ai, finalmente. Mas, ó, toda vista. Na cidade do Porto. Ó, aqui do outro lado, dá pra ver o rio daqui, ó. Olha só, hoje fomos de Mac, e o combo, né, do Big Mac, deu R$5,95. Bom, gente, agora estamos indo lá no Vale da Ribeira, aquele perto do Rio do Ouro. É muito legal. É muito legal. Olha só, Portugal. e sai um pouco de batismo aqui. E aí, ó. E aí, ó. E ali na frente, já chegamos no Rio. Olha só. ali tem um teleférico passando. Não sei se dá pra ver aqui na câmera. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Olá, qual foi o copinho? É. Um. 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 E ali, acho que tem uns barquinhos pra fazer passeios. Olha só. E essa daqui é a ponte Dom Luís. Olha os barquinhos. Olha os barquinhos. Agora vamos atravessar aí, ó. Aí do outro lado do rio. Olha só. Então, estamos atravessando aqui a ponte. Gente, não fomos atravessar lá em cima porque já saímos muita escada hoje, né? Estamos aqui por baixo mesmo, ó. Chegando aqui do outro lado do rio. Achei essa parte de Gaia. Olha lá. Cidade do Porto do outro lado. Vamos pegar o teleférico aqui, ó. Pra ir, é 7 euros. E pra ir e voltar, 10 euros. Vou pegar aqui o teleférico. É de repente. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Bé, é. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Só a minha máquina, não é? Só o... segura o... Sem força. Não vai descer. Olha, meu pai vai provar 5 vinhos do Porto, é 5 euros. Olha lá. É licoroso, é 2? É licoroso. Tá? Vamos lá no trem. Vamos ver aqui. Esse é bem menos doce. Esse é o mais doce. Olha só, então pegamos aqui um bolinho de bacalhau pra experimentar, né? Vamos ver aqui. Olha só, então estamos aqui agora Na parte de cima da ponte Ó a visita Tá passando o metro agora Ó a visita